Vou colocar a câmera virada pra trás aqui no capacete Boa tarde, meninas, meninos e outros Eita, desculpa, tosse Tudo bem com vocês? Com a gente tudo beleza Tirar as aranhas, as teias de aranhas do pneu da motoca Precisa calibrar pneu, não vou calibrar hoje não Vamos passar pela praia, vamos ver O movimento Não está um calor absurdo Mas não está frio A galera deve estar na praia Pela pista a gente pega a rola doidinha Verde E aí E aí E aí E aí E aí Fazer o contorninho Certinho Eu vou tentar colocar E aí vai ficar sem o áudio da minha voz Colocar a câmera virada pra trás aqui no capacete Até daria pra eu continuar com a minha voz sendo gravada pelo microfone Só que aí eu teria que mexer no fio aqui Pra poder esticar Porque aí a câmera vai ficar um pouco mais distante E aí eu não tô afim de desarrumar toda a arrumação que eu fiz do fio, não Meu mal está batendo, hein E o asfalto novinho Já falei aí nos últimos vídeos que a gente gravou aqui Tá ótimo pra andar aqui A bola merecia um asfalto Porque estava vergonhoso aqui Mas agora já ficou tudo show de bola Pessoal tem elogiado muito a cidade aí nos vídeos O pessoal acompanha as voltinhas aí E tem elogiado muito a cidade aqui Realmente, galera A cidade tem melhorado muito nos últimos anos E mais aí no último ano a gente teve grandes mudanças aqui na cidade Que tá dando um aspecto bem legal aí Pra quem não conhece, tá vendo os vídeos, né Tem essa impressão E realmente a cidade tá ficando organizada Bem legal isso Mérito aí da Prefeitura A galera tomando um chupinho no devassa É E vai ficando legal Mais policiamento A galerinha do kitesurf Tem bastante hoje Tem quantos ali na água já Cinco que eu tô vendo aqui Cinco na água Dois aqui Sete Muito bom Legal Legal E aí É E a piseira do meu capacete tá chocado Sujinho, tá batendo o sol que agora dá pra ver a sujeira Rally E a galera do bodyboard não está por aí E a motoka já esquentou Andando devagarinho assim, né Dá uma esticada Eu vou encostar ali na frente E vou virar a câmera pra trás Pra gente fazer um takezinho com ela virada pra trás aí E aí vocês vão ficar sem o áudio da minha voz Mas vão ouvir O escapamento Então... Vamo lá Valeu galera E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.